Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um funil para você poder vender como afiliado. E se você não sabe ainda o que é um funil, basicamente é um processo de perder pessoas. Sim, é isso mesmo. Então só para você lembrar, um funil, um retrato de um funil, é onde o topo é maior ali que o final. Então é um processo onde vai diminuindo cada vez mais pessoas nessa parte do processo, onde o final basicamente é o dinheiro que entra para você, a sua venda, a sua comissão. E para isso existem etapas para que você crie, configure, automatize, aprimore, para que de fato ele acabe funcionando e no final você tenha suas comissões geradas, feitas, vendas feitas por você a partir desse funil aqui. Então a primeira etapa do funil, basicamente a maior parte ali, seria o tráfego. E essa parte do tráfego aqui basicamente é assim, você vai criar conteúdos de qualidade. Sim, você vai ter que precisar fazer isso sim. Logo você oferece de algo valor gratuitamente, para que a pessoa tenha interesse em lidar o seu e-mail. E esse valor ali que você pode gerar para essa pessoa gratuitamente é você oferecer um e-book, um curso online gratuito feito por você mesmo, um webinário, algum documento, uma planilha. Algo de valor que a pessoa enxergue valor nesse produto, nesse documento, nesse algo que você vai entregar para essa pessoa gratuitamente em troca do e-mail dela. Isso, claro, tem que fazer sentido com o nicho, com o produto que você está vendendo, por exemplo. Então voltando aqui na parte do conteúdo de qualidade. Primeiro você vai criar isso aqui, você vai usar tanto o YouTube, o Instagram, o blog, o TikTok, onde gera o maior tráfego possível. Você precisa de mais pessoas, cada vez mais pessoas, para entrar dentro desse funil, para que no final saia as vendas. E um dos melhores meios, um dos melhores, que eu gosto muito inclusive, é a partir do YouTube. Afinal, você cria um conteúdo, gera um vídeo lá dentro, e ele vai ficar lá por anos, onde as pessoas acabarão encontrando esse vídeo, que já está gravado ali a partir de anos, e sempre vai estar rodando, tá? E logo quanto mais vídeo, mais conteúdo de qualidade, maior o tráfego será a partir dentro do seu funil. Mas enfim, o TikTok também é outra ferramenta que eu poderia recomendar para vocês. O Instagram junto também, tem o blog, mas não é algo assim que eu acabo recomendando. Existe a sua oficialidade, você tem a sua opção de gerar conteúdo de qualidade a partir de textos, mas em formatos de vídeo é o que mais rota, tá? A partir de hoje. Então, quando você cria esse conteúdo de qualidade, principalmente no começo, tá? Você pode compartilhar esse conteúdo em grupos do seu nicho, como por exemplo, dentro dos grupos de Facebook. Então, se por exemplo, dentro desse conteúdo de qualidade, ali no YouTube, no Instagram, no TikTok, você faz um vídeo, sei lá, sobre como plantar alface, como fazer uma horta na sua casa, sei lá, você vai entrar em grupos específicos, né? Que tem a ver sobre esse tipo de produto, sobre esse tipo de conteúdo do seu nicho, do mesmo segmento. E logo você vai trazendo mais tráfego para esse conteúdo de qualidade, e depois o algoritmo vai entendendo e cada vez mais trazendo mais tráfego, te ajudando assim ao longo prazo. A segunda etapa do funil é a parte do engajamento, tá? E aqui, basicamente, você, né, depois de estar recebendo aqui os e-mails aqui, onde você oferece um valor ali gratuitamente, a partir desses conteúdos, curso online, webinário, né, seja o que for, você pode escolher qualquer um deles, você vai enviar e-mails regularmente para essas pessoas que se cadastraram e que estão ali na sua base de leads, na sua ferramenta de e-mail marketing. E dentro desses e-mails, você vai oferecer conteúdos, dicas relevantes, recursos adicionais, documentos adicionais, algo que vai agregar, né, que basicamente é o engajamento. O engajamento é você agregar alguma coisa a mais para essa pessoa que está na sua lista de e-mail. E aqui dentro desses e-mails, você tem que colocar o seu posicionamento como especialista desse assunto. Então, por exemplo, se você está falando sobre como ter uma horta dentro da sua casa, você tem que se posicionar como o melhor plantador de horta da sua casa, né? Não da sua casa em si, mas para que ensine outras pessoas também, é claro. Então, seja uma autoridade e resolva os problemas comuns dos seus leads que estão ali dentro do e-mail. Tudo isso dentro dos e-mails marketing. Então, pode enviar dicas sobre como escolher uma semente ou como fazer alguma coisa, né? Algo que agregue de fato. E aqui dentro também, você pode estar indicando, promovendo o seu produto que você está vendendo como um afiliado. E você consegue programar esses e-mails, por exemplo, para que ele sempre envie para as pessoas que entrem ali no seu funil, receba o e-mail marketing cinco dias depois, dez dias depois, vinte dias depois, dois meses depois. Tudo isso você consegue programar dentro da ferramenta do e-mail marketing. Então, você cria esse e-mail uma única vez também. E os conteúdos você pode ir gerando ali meio que no aleatoriamente. Pode deixar algo programado também. Mas sempre que você quiser, né? E sempre que você precisar, você pode enviar um e-mail a todo momento, a qualquer momento que você quiser também, é claro. Já a terceira parte do funil é a parte da conversão. É aqui onde você vai começar a vender, a começar a ganhar dinheiro. Então, aqui é onde você precisa se preocupar em ter encontrado um bom produto e uma boa página de vendas. Inclusive, elaborar títulos claros, persuasivos, ali, copy, né? Na verdade, nos e-mails, para que chame a atenção da pessoa e para que ela leia o e-mail também, é claro. E outra coisa bem importante é que você considere, né? Criar novos conteúdos específicos somente para as pessoas que leem os e-mails. Então, um vídeo no YouTube não listado específico para essa pessoa que está lendo esse e-mail. Um webinário, um desconto, uma promoção, né? Alguma coisa específica que somente as pessoas que estão dentro da sua base de e-mails irão receber. E a última e quarta etapa ali do funil é agora sim, é a parte do pós-venda. Depois de você já ter feito a venda, tá? Da pessoa ter comprado a partir do seu link. Então, é interessante sim que nos próximos dias, tá? Por um determinado tempo, você dê suporte para as pessoas que compraram a partir do seu link de afiliado. Você consegue ter sim essa informação. E aqui é um momento bem crucial também, inclusive. Onde, além de você gerar maior engajamento ainda, você faz com que ela não peça reembolso. O que pode acabar te tirando a sua comissão, né? Legal também é você entregar algum conteúdo bônus ao comprarem através do seu link. E isso aqui você consegue programar, tá? A entrega diretamente ali no Hotmart. Para que depois de X tempo ali, ela receba então o que você prometeu ali, inclusive nos e-mails. Você pode prometer isso nos e-mails também. Onde, comprando pelo seu link de afiliado, clicando aqui agora, você também vai receber um conteúdo meu, exclusivo. Onde somente essa pessoa que comprou esse produto irá receber. Sete dias depois, um dia depois, trinta dias depois. Por isso, é feito automaticamente quando a pessoa compra. E depois disso, claro, você vai analisar todos os resultados ali da estratégia do funil de vendas e continuar melhorando. Qual e-mail que foi mais aberto? Qual e-mail que não teve nenhuma reação? Qual foi o pior e-mail que quase ninguém abriu? Ou qual foi o melhor e-mail? Por onde você recebeu mais? Por onde você vendeu mais? E várias outras coisas que você vai sempre aprimorando. Pegando o padrão ali de cada coisa e colocando ali, cada vez mais, dentro da sua estratégia. Então, é assim que você cria um funil para você estar vendendo como afiliado, inclusive. E que ela, de fato, funciona. Então, se você pegar isso que eu acabei de te mostrar aqui nesse vídeo, colocar em prática, você vai ver que vai funcionar. Vai dar certo sim. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar também. Então, deixa o seu like e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vou deixar aqui alguns vídeos complementares aqui na descrição também, que podem te ajudar a entender mais esse mundo dos afiliados e ganhar mais dinheiro, como estratégias, produtos e várias outras aulas complementares que estarão aqui na descrição. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.